E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi, trazendo pra vocês mais um vídeo. E, rapaziada, hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito boa de um produto que chegou aqui pra mim. E esse não é um produto muito novo, talvez você que é mais na área de jogos no PC já tenha visto, já tenha comprado, já tenha um aí. Mas, pra mim, é uma novidade. É esse daqui, o Corsair Void Pro RGB. Este headset aqui é uma coisa bem bacana, porque ele diz ser um headset premium, eu não sei, eu não achei que ele é tão premium assim. Mas oferece uma qualidade de som muito boa, com um acabamento legal e tal. E o mais interessante nem é a respeito do que ele entrega, e sim a grande diferença entre preços lá nos Estados Unidos e preços aqui no Brasil, que eu já vou comentar um pouco mais pra você. Mas, se você chegou aqui querendo saber um pouco mais sobre o headset, eu vou contar pra vocês, tá? Esse é o headset Corsair, né? O Void Pro RGB USB. Ele também tem uma versão wireless. E, assim, o que eu curti nele? Primeiro, ele encaixa muito bem aqui. De primeira, ele não encaixou tão bem, eu tive que dar uma ajustadinha aqui. Mas agora ele encaixa bem, não está apertando a minha orelha. Isso é muito bom, então ele fica bem confortável aqui. Ele cobre toda a orelha. E eu tava vendo aqui que ele tem um negócio da esponha ser meio que adaptativa. Como eu uso óculos, em alguns fones ele fica pressionando aqui. E aí fica incomodando. O óculos, às vezes eu uso muito tempo o headset aqui, fica até a marca do óculos aqui, né? E não gosto disso, eu não acho legal. E esse daqui não, esse daqui ele já encaixa bem. Ele fica bem confortável aqui na orelha. Não pressiona nada na orelha. Isso é muito legal. Tem o microfone aqui, né? Desse lado aqui nós temos o ajuste de volume, que você pode fazer pra esse negocinho aqui embaixo. Ele não é um scroll. Basta você puxar pra um lado ou para o outro, que você consegue aumentar e reduzir o volume. E também se você apertar ele, você troca as equalizações. Isso você consegue configurar por dentro do programinha da Corsair, que é o iCoe. O iCoe, um negócio assim. E daí você pode ir lá, configurar, setar tudo do jeito que você quer, tá? Então, às vezes, ah, eu quero um pra jogos de FPS. Você vai lá e configura do jeito que você quer. Quero pra RPG. Quero pra MOBA. Sei lá. Você vai lá e configura. Dá pra configurar vários modos, tá? Então daí basta você dar um toquezinho aqui, ó. Agora ele mudou pro 3. Eu não lembro qual que é. Tem vários modos lá. Você pode deixar o modo mais limpo, o modo mais grave. Tudo isso você pode configurar por dentro do programa. Ele também é RGB. Então essa partezinha que vocês estão vendo, essa luzinha piscando aí, é de acordo com o que eu configurei lá no aplicativo. Aqui do lado também tem um botãozinho pra você mutar o microfone. Então você pode desligar ele, né? Aperta aqui e pronto. E aí ele acendeu um ledzinho aqui, ó, no microfone pra dizer que está desligado. E bom, ele é USB, então a conexão dele é muito rápida, muito fácil. E eu queria esse tipo de microfone justamente por ter um microfone muito bom, né? Na verdade eu queria esse tipo de headset por causa do microfone. E esse daqui, cara, tem um microfone muito, muito bom. É muito limpo, é muito cristalino, assim, sabe? Não pega ruído. Ele tem um cancelamento de ruído ativo, que é muito bom. Então às vezes eu tô digitando ali no teclado, eu tô gravando alguma coisa. Ou eu quero enviar uma mensagem de voz aqui pelo computador, eu consigo usar ele de buenas. Nossa, é muito bom mesmo o microfone. Salve, salve, rapaziada. Este daqui é o microfone do Corsair Void Pro. Estou usando ele aqui para gravar esse trechinho de áudio. Comente aí o que você achou. Valeu! Já a qualidade de som dele aqui, ele possui drivers de 50 milímetros. É um microfone, hum, é um headset muito bom. Eu estou confundindo sempre com o microfone. Ele é um headset muito bom, tá? O lance dele ter drivers de 50 milímetros e tal. Em resumo, rapaziada, ele tem Dolby Atmos 7.1, tá? Dá uma diferença legal, assim. Eu não percebi tanto diferença, mas teve pessoas que têm esse fone de ouvido aqui, esse headset há mais tempo, que falou, cara, a diferença é absurda. Como que você não percebeu? Bom, teve pessoas, né, que já utilizam ele há mais tempo, que falou que a diferença é muito gigante, assim, como quando você habilita o 7.1 ou desabilita. Então, eu percebi pouca diferença. Tem diferença? Tem, tá? Mas eu percebi menos. Em jogos do 7.1, eu acho muito legal. Curti, dá pra você equilibrar ele da forma que você quiser, dá pra você configurar. Então, se você colocar muito grave, se você gosta de ouvir música no headset, coisas do tipo, ou vai usar aquele headset pau pra toda obra, você pode usar ele, configurar lá com muito grave, você queira, e ele vai tocar bem. Se você não quer com tanto grave, quer aquele som mais limpo, também vai conseguir de boas, tá? Então, relaxa que dá pra você fazer as suas configurações ali pelo programa. As configurações de cor, configurações de equalização, você consegue fazer tudo ali e habilitar e desabilitar o 7.1 também é pelo programa, tá? Não tem nenhum botão aqui que você consiga fazer isso fisicamente. Tem que ser pelo programinha lá no PC. É um headset muito bacana, só que assim, o preço dele no Brasil, gurizada, tá uma sacanagem, né? Esse headset aqui, ele saiu pra mim na faixa de 270 reais, arredondando tudo. Ele saiu no total ali uns 70 dólares, o que dá aí uns 270 no valor atual do dólar, tá? Na cotação atual do dólar. E no Brasil, ele está sendo vendido a 600 reais. 550, 600, 600 em alguns pagamentos à vista. E aí você pode falar, ah, mas poderia ser taxado. Esse daqui não foi taxado, tá? Eu comprei ele utilizando o site da Tienda Mia. É um redirecionador que nós já falamos aqui pra vocês. É confiável. E assim, dificilmente headset, fones de ouvido que nós importamos aqui, foram taxados. Então assim, rapaziada, o que mais me assustou aqui foi justamente a questão do preço. Que quando eu vi lá, eu falei, pô, tá um preço legal, tava uns 250, agora ele tá 250 reais. Mas eu falei, cara, tá um preço legal isso aí. E aí eu fui olhar aqui no Brasil, eu falei, caramba, 600 conto. Dei uma pesquisada, investiguei bem, é o mesmo produto, tá? O mesmo produto. Então a diferença é quase metade do valor. Ah, mas e se for taxado? Se for taxado, mesmo com a taxação, ele não fica o valor que está aqui no Brasil hoje. Então, ainda vale a pena, em alguns casos, importar este headset. Eu diria que vale a pena. Ah, eu não quero importar. Vale a pena comprar no Brasil? Vale. Só dá uma pesquisada, vê se acha um preço legal aí, que é uma boa. Eu curti demais, tá? Teve pessoas ali no grupo do Geek Antenado, no Telegram, que comentou, eu tenho esse headset, tá? A única reclamação que a pessoa fez foi a respeito do programa, que às vezes buga. Sem o programa, não dá pra ativar o 7.1, que ele tem aqui, tá? Mas, fora isso, a pessoa não reclamou de mais nada e falou, ó, é um microfone muito bom. E os fones aqui, né, essa parte aqui encaixa bem, é gostoso de usar, não tem problema nenhum. Então, assim, rapaziada, ainda vale a pena importar, tá? Claro, desde o começo que eu falo de importação aqui no canal, eu sempre falo, depende do produto, depende das condições, neste caso aqui, valeu muito a pena, tá? Porque eu importei, não fui taxado, chegou aqui metade do preço que é vendido no Brasil, tá? Então, valeu muito a pena. E o fone também, eu achei que vale muito a pena, o headset vale muito a pena sim. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aí o seu gostei, se você curtiu. Se você quer ver mais vídeos como esse, temos muitos e muitos vídeos aqui no canal, então, se inscreva aqui, clica no gostei, compartilha esse vídeo aí com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! O que o senhor achou desse vídeo? Bom. Bom? É. O senhor daria um joinha pra esse vídeo? Aham. Então dá uma joinha lá assim, ó, vai ver, sabe? Aqui, ó, aí, joinha nesse vídeo, então. Oi, joia. Joia, joia, então dá um beijiquinho. Então tá bom. Deixa eu ir embora com a minha tarefa. Tá bom, eu vou pra mim. E aí?